Olá galera mais um vídeo para o canal do Chico da Coébis vou mostrar aqui umas relíquias que eu tô vendo passeando hoje aqui no no interior a casa de uma amiga e eu fiquei curioso de ver umas coisas aí eu vou mostrar aqui também para vocês verem ó inclusive tem esse aqui ó uma balança deixa eu ver mostrar direitinho aqui ó é uma balança muito antiga é uma balança bem antiga mesmo eu tenho uma mala daquele tempo mesmo é coisa de madeira outra mala chapéu de palha é o chapéu de palha e aqui deve ser um baúzão todo de couro aqui tem um engenho firme com esse aqui ó é escaraçal de algodão é um engenho e outra mala zona aqui de madeira com a mais bonita que tinha aí aqui é um depósito e que você tem que termesi mais ainda bem mas estamos na minha praia então e aí então de arruzão e aí 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 Telefone A ligação Tempo bem antigo Para quem não sabe é a cabaça O rádio São um, dois, três Rádio, uma televisão Tudo é uma coisa antiga Tudo relíquia já Olha a lanterna Aqui deve ser um jarrafo Embutido aqui Outra lanterna O pote Quem lembra do pote com a bileira Eita Lembrei do tempo dos meus 12 anos Pote bileira Uma geladeira Aqui deve ser um chifre De um carneiro É isso aí meu povo Estava passeando aqui Enquanto vi esse negócio muito engraçado Uma relíquia Resolvi fazer um vídeo Se você Que acompanha o canal Se inscreva Se dê seu like Faça comentário E é isso aí Até o próximo vídeo Viu